Não consigo pedalar mais rápido, James. Já está andando até rápido demais, Sue. É um exercício, Ethan. Isso não é nada. Espera até o Sr. Mitchell nos levar para uma caminhada nas montanhas. É aqui, ó. Será um imenso prazer, madame. Ah, não. Ah, você sempre tentando subir na vida, não é, Snuffer? Olha, saia daí. Esse voo já durou tempo demais. Estamos parando, madame. Vamos bater. Ah, muito bom, Snuffer, muito bom. O Bond já chegou para a entrevista? Ah, pode deixar. Acabou de aparecer. Campo da Mente. Obrigado pelo aviso hoje, Sue. Não tem de que, James. Eu estava pensando, como é que você sabia que o helicóptero estava atrás de nós? Você deve ter uma audição incrível. Eu estava muito mais perto e não escutei nada. Olha, colocaram o resultado das pravas de história. Vamos ver como nós saímos. Um item muito mais do que possa parecer, senhorita Sue Sawyer. Ah, eu passei. Hum, socorro. Nessas horas que eu queria estar surfando. Abra um caminho. O gênio vai passar. Nossa, 98,6%. Eu diria que eu sou o melhor da classe. Desculpe, Trevor, mas a Sue te ultrapassou. 100%? Isso é impossível. Eu tive sorte. Quer dizer, eu acho. Está conseguindo as respostas antes e eu vou provar isso. Típica personalidade irritadiça. Nem pensar, cara. Ele nem tem personalidade. A Sue nunca faria uma coisa dessas. Eu concordo. Mas então, como é que ela tira notas assim tão altas? E assim a paz chegou às pequenas nações de São Cristóvão e Versano. E amanhã os tesouros nacionais desses dois países serão devolvidos a seus respectivos donos. Os tesouros de São Cristóvão e Versano. Uma fortuna em joias raras. É isso que eu quero. Su, você está aí? Onde será que estarão as respostas? Boa noite, Su. Obrigada pela ajuda. Obrigada. Eu posso nem entender trigonometria, mas pelo menos eu já sei porquê. Vai conseguir, Phoebe. Boa noite. Boa noite. Eu sei que está aí fora, Trevor. E sei também que tem medo de altura. Ah, graças a Deus. Eu estava checando a era. Não, não estava. Estava procurando nas minhas coisas uma cópia do teste de trigonometria. Ah, como é que você podia saber? Fique sabendo que o Sr. Milbanks e eu somos muito íntimos. Se eu disser a ele que está roubando as respostas, não terá chance. Mas não seria verdade. Isso nunca me detevi antes. Se me contar como consegue essas notas tão altas, talvez eu possa esquecer isso. Trevor, você é horrível. Ah, eu sou mesmo, não sou. Eu acho que foi isso que ele disse. Ah, dessa vez o Trevor foi longe demais. Ele mexeu no quarto da Sue. Não podemos fazer alguma coisa como espremê-lo? É, tem que haver alguma coisa. James. Se o Trevor acha que a Sue tem alguma arma secreta para conseguir notas altas nas provas... ...então nós vamos lhe dar uma. Posso pegar isso, Key? Ah, é claro. É só um antigo rheostato. Não é mais. Agora é a sonda de estudo Sue Sire Mark IV. E aí você passa em todas as provas com a nota máxima. Um cinto, Key? O que ele faz? Olhe com atenção. É uma bolha de sobrevivência. É boa para fugir de navios afundando. É esse tipo de coisa. E esse cinto também tem um aparelho rastreador. Mas que interessante. A bolha vem decorada também? É, não. Mas você precisa desse anel para sair dela. O anel emite uma carga eletroestática separando os elos moleculares do plástico. Você sabe mesmo como explodir uma bolha? E funciona com outros plásticos também? É, eu acho que sim. É, você parece um vencedor, Key. É isso. É isso que nós queremos, não é Miss Fortune? Esculpe, Lorde. Ah, sim, é claro. Nós. Mas como é que essa Azul Sanger vai nos ajudar? Porque ela é uma telepata. Pode ler as mentes. Aproxime-a daqueles presidentes e ela captará a localização dos tesouros da mente deles. E se puder ler a minha mente, saberá que é melhor se apressar e pegá-la. Você ouviu, Ejnarf? Vamos pegá-la. Ah, sim, madame. Solte a sonda, caçadora. Solte a sonda, caçadora lançada, madame. Ali. Há um quarto com a luz ainda acesa. Eu quero o Sol. Ela pode ler nossos pensamentos? Alguns poderes telepáticos têm um alcance limitado. Sol. Sou eu, o Trevor. Abre. E então? Está aqui. Leve. Eu sabia que tinha que ter alguma coisa. Como é que funciona? É só colar uns eletrodos na sua cabeça durante 24 horas. Não precisa estudar. Ele programa equações direto na sua mente. Demais. Absolutamente demais. Vamos nos dar muito abenço. Acho que ele acreditou e queda a palavra. A cada segundo nasce um novo bobo. James, acho que eles voltaram. Guys, não respire. Ah, eu a peguei, infortune, junto com o Bond. James Bond Jr. O quarto está cheio de algum tipo de resíduo de gás. Você acha que a Sul foi raptada? Claro. E o James não voltou para o nosso quarto também. Venham com o rastreador. Seremos capazes de localizar o James e a Sul. na Tosca. É na mosca, Ken. É, claro que é. Agora temos que reduzir o âmbito. Hum, que estranho. Parece que estão viajando a grande velocidade. Londres à noite. Nada como isso, não é, Snuffer? Basta, Snuffer. Precisamos dele vivo por enquanto. Temos que arrancar uma certa informação de nossa amiga telepática. Agora estamos diretamente sobre a embaixada de São Cristóvão. Aqui está o presidente Alfonso de Scrandenza. Amanhã ele vai devolver a Jai esta coroa de Versano e Versano vai devolver a Safira de São Cristóvão. Quero saber onde eles farão essa troca. Agora faça o seu trabalho. Não precisa fazer isso, Sue. Posso ler a mente dela, James? Ela está falando sério. É, nas Ilhas Canárias. Lanzarote. No hotel Monte del Diablo. Prepare o curso para Lanzarote e avise o iate para nos encontrar lá. Pode ler a mente das pessoas? Sim, desde que era uma garotinha. Isso é um grande dom. Não deveria ter que escondê-lo. Eu tenho a rota definitiva do James. O James está indo para Lanzarote, nas Ilhas Canárias. Nós temos que salvá-lo. Parem de reclamar, seus tolos. Todos vão ficar bem. Escute aqui. Não seremos levados como um rebanho para o porão do hotel. Ah, talvez prefira ser carregado como um pedaço de carne, não é? Ah, desculpe. James, o que está acontecendo? Miss Fortune vai pegar os tesouros nacionais de São Cristóvão e Verzano, a não ser que nós evitemos. Pode usar as suas habilidades para descobrir mais? Vou tentar. Dois dos homens de Miss Fortune estão colocando alguma coisa na cratera. Algum tipo de aparelho. Ah, não. James, é uma bomba. Estão planejando explodir o vulcão. Então, assegure-se que os tubos tonteadores estão funcionando, Snorff. É claro, madame. Tudo pronto, madame. Não, saberão o que aconteceu com eles. Miss Fortune não só vai realizar o maior roubo de joias de toda a história, como também vai destruir toda a ilha. Correto, jovem balde. Esse será o crime perfeito. Depois que o vulcão for ativado, o mundo pensará que os tesouros nacionais de São Cristóvão e Verzano estão enterrados sob toneladas de lava. Com toda certeza, você acredita que vai cobrir seus rastros, Miss Fortune. Elogios não funcionam comigo, querido. Snorff, traga a nossa pequena clarivitante. Nossos dois idiotas estão chegando. Não acho que precisaremos mais do jovem Bond. Dê um banho nele. É um prazer, madame. O presente de Deus. As Ilhas Canárias. É, só estou sentindo falta dos canários. O James está na ponta a noroeste da ilha. Talvez esteja naquele hotel. Um hotel? Ah, que beleza. Se o James está se divertindo enquanto nós estamos salvando, eu nunca perdoarei. É melhor acharmos um transporte. Aqui, pessoal, esse ônibus aqui serve. Ah, beleza, caramba. Quase que a gente perde. Então vocês são os britânicos? É... Ah, é, mas... Ora, ora, não deixem todos esperando. Rápido, rápido. Para o ônibus. Você vai nos mostrar. No consumo? Terão tempo para fazer perguntas no passeio. Com certeza não são escoceses. Ei, rapazes, onde está o nosso ônibus? Agora pode treinar o seu nado australiano debaixo da água. Ah, não. Essa não. Adeus, Sr. Boy. E não se esqueça de lavar atrás da orelha. Deixe uma toalha, tá bom? É o fim dele. Agora eu tenho que cortar essas cordas. Ainda bem que usam bombas de piscina. Presidente Alfonso, presidente Diego, bem-vindos ao Hotel Diablo. Estão prontos para este momento histórico? Mas é claro. Leve-nos até onde nossos tesouros estão guardados. Oh, Sr. A área do cofre é tão apertada. Talvez devesse deixar os seus homens aqui. É claro. Vocês ficarão aqui. Vamos. Vamos andando logo. Tenho que avisá-los. Vou adorar a coradera fora desse lugar. Certo. Especialmente já que esse lugar vai virar um inferno em meia hora. Ativar os tubos tonteadores. Não! Levem acordar refrescados e relaxados. Há tempo de apreciar a erupção do vulcão. Traga. Traga a telepata. Agora, queridinha, leia a mente feliz. Descubra a combinação do cofre. Pode demorar um pouco. É difícil quando estão dormindo. Três. Cinco. Um. Sete. Ah, as joias de versano. Minhas. O que foi isso? Aí, é melhor a gente dar o fora daqui antes. Parado aí mesmo. Se não vai visitar as cavernas, pode esperar no ônibus. Ah, senhora, nós só queremos... Espeça. A empresa Tiro nunca perdeu um cliente. E não olhem para mim assim. É para seu próprio bem, crianças. Que legal. O que vamos fazer agora? Olha, ela deixou as chaves. É, parece que a nossa guia de turismo de Plutão cometeu um erro tátil. É. Vamos dar o fora daqui antes que ela nos mande para trabalhos forçados. Ah, que maravilhoso. Coloque as joias a bordo do helicóptero e prepare para a decolagem. Tranquem todos esses naves. Vamos sufocar aí dentro. Não se preocupe, queridinha. O vulcão vai se ativar antes de ficarem sem mar. Agora. Arme o explosivo. Vamos embora daqui, Snart. As coisas vão ficar bem quentes. Surro, você está aí? James, estão aqui. A combinação. Qual é a combinação? Três, cinco, um, sete. Ah, graças a Deus. Eu acho que Miss Fortune ativou os explosivos, James. Levanta a âmpora. Vamos nos afastar daqueles fogos de artifício. Vai poder desligar? Eu não sei, talvez, se tivesse tempo. Eu já sei o que eu vou fazer. Vou devolver ao remetente. Ah, o que é isso, meu Deus? Parecia minha bolha de sobrevivência. Ah, tomara que o James não esteja lá dentro. Quem estiver naquele ônibus chegarão na hora de um churrasquinho. Oh, não! Não estou dizendo o que é isso, madame. É uma bolha gigante, seu tolo. Com os nossos explosivos dentro. É, pelo menos errou o alvo, madame. Infelizmente não, senhor. O que aconteceu? Só uma pequena reviravolta. Tesouro afundado. Gostaria de oferecer os meus sinceros pés, amiz, madame. Cala essa boca. James! Su! Estávamos tão preocupados. Vem cá. O que era aquela bolha com aquela explosão na Bahia, meu camarada? Ah, eu explico mais tarde. Obrigado, meus amigos. Muitas graças. Eu presumo que haja uma explicação, Bond. Certamente, senhor. Senhor, esses jovens aqui salvaram minha vida. E evitaram hostilidades entre nossos países. São heróis internacionais e assim deveriam ser tratados. Ah, e eles serão. Quem é que corta o seu cabelo? Isso é uma obra de arte. Ninguém faz Trevor Nelson Ward, o quarto de tolo. James e eu fizemos um trabalho muito bom. Isso é culpa sua, Bond. Eu deveria ler mentes também. Eu sabia que ia sobrar pra mim.